A CIDADE NO BRASIL Falou, vai amor, mexe Ele falou, só se for o zóio Porque tá difícil Numa outra ocasião, tava meu irmão lá com a minha cunhada, né? Tome rula, tome rula, tome rula, tome rula, tome rula Aquela coisa gostosa, né? Meu sobrinho abriu a porta do quarto Pegou os dois trepando É terrível isso É horrível descobrir que seu pai come tua mãe, né gente? Você fala, porra, tô comendo minha mãe, velho E é meu pai Eu falei, imagina que a tua mãe dá a xoxota, gente A gente que tem a mãe A mãe do nosso coleguinha dá a xoxota A nossa não dá Com a minha mãe dando xoxota, que isso? Muito identificaram aqui, né? E meu sobrinho abriu a porta e pegou aquela cena Tome rula, tome rula, tome rula, tome rula Ele olhou pro meu irmão e falou Pai, o que você tá fazendo? Meu irmão pulou pelado na cama Desesperado, com aquele pinto balançando assim pra lá e pra cá Que era uma coisa horrorosa, né? Falou, o pai tá 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 Procurando um rato Meu sobrinho olhou e falou Ah, vai comer o cudeiro também, né? Ah Foda, gente Foda